A briga com o caranguejo está feia aqui, ele com a faca e eu tentando tomar essa faca ele tentando me agredir, só troca de mão mas não solta a faca, é perigoso esse elemento é de alta periculosidade, ele é bom na faca, ele tem uma agilidade muito grande na faca e é muito perigoso, mas vou tentar tomar a faca dele, ele se rendeu.